salve rapaziada beleza que o mic aí trazendo mais um game aí você vê se o clássico dos clássicos é o doom pra quem não conhece aí mano jogasse na jogadinha aí primeiramente um bar já inicia que já rebelde soltinho jogabilidade é ótima esse jogo é o coletão aqui bonito a pitão esse jogo que ele é muito fluido muito frio pra quem não sabe eu montei um sistema operacional aí um vovô não vou nem falar pc game só para jogar esses games aqui né muito show mano a velocidade que o jogo corre broto vai ficar aí dançando igual uma mulher aqui isso aí hoje em dia se diz em fps na 60 fps só que 60 fps para um jogo lento não adianta olha só que estou falando só que ela tem velocidade bom da pistola que tem velocidade tá lá o cenário completo quanto tempo dois minutos dois minutos e quarenta é foi rápido segundo a fase agora muito bacana esse jogo braço bom tá lá nossa mano covardão covardão cara então chora nossa nossa cara me atingiu nem vibra não sei lá mas tá facinho a chave ó essa chave aqui são necessárias para ver as portas entendeu porta vermelha só vai abrir com a chave vermelha porta azul verde mesma coisa entendeu então vocês tem que procurar essa chave aí no cenário para ter acesso a todas as áreas do game entendeu entendeu que a porta vermelha rapidão rapidão tem áreas secretas também no jogo conta ponto também é só você sai passando se quiserem quebrar os recordes pessoais de vocês aí tem que sair passando olha só filha da mãe vai atirar na tua tia E aí 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 Quase que eu morri, velho! Quase! O cara errou o tiro aí dele. De cara pra mim ele errou, mano. Tem mais monstros aqui ainda. Aí, ó. Eu gosto de matar 100% dos monstros, velho. Pode passar, sair passando, não faz não. Eu tô ouvindo monstros ainda. Esse aqui eu matei e explodiu no latão. Esse aqui eu matei e explodiu no latão. Esse aqui fica piscando, fica até mais complicado. Dá uma ilusão de ótica do caramba, mano. Essa parte aqui é meio tensa, entendeu? Não, velho. Ui! Se eu tá bom! Eu matei e explodiu um monte de monstros. Se confrontar esses bichos aqui com esse negócio piscando é difícil, brother. Quebrada geral aqui, brother. Nossa, eu tô com sangue baixo. Meu boneco já tá até aparentando danos no rosto. O pessoal fala que esse jogo aqui é difícil. Eu não achei esse jogo difícil, não, galera. Sinceramente. É porque eu tô... Tô... Porque eu tô jogando assim, normalmente. Eu não tenho pressa. É porque eu tô gravando pra vocês. Mostrar o jogo pra vocês, entendeu? Nossa, achei a 12, velho. Munição. Agora o bicho pega. Aí eu tô tendo que dar aquela corridinha, né? Justamente pra quê? Pra mostrar o máximo possível e o menor tempo, né? Então a gente acaba... Acaba na pressa, né? Aquele ditado que a pressa é língua da perfeição acaba sofrendo mais danos, né? Porque se você for fazendo emboscada, pá, bonitinho... Vou pegar um sangue aqui em cima. Ah, eu já peguei esse sangue, né? Preciso pegar mais HP aqui. HP aqui. 40. E já melhorou a aparência do personagem, viu? Vai sair a expressão sangue no zói. Sangue no zói. Poderia ter partido daqui, né? Poderia. Tenho certeza se partiu daqui, mas tá com sangue no zói. Opa, que barulho foi esse? Eu tô de 12 agora. Se ele meter a cara agora vai... Vai se magoar, fião. Esse corredorzinho aqui é muito fácil se perder, brother. Muito fácil mesmo. Eu tô procurando a saída que eu já matei geral. Se lança aqui, picha, pá. Liguei bônus. Um bônus ali. Não, aqui não. Aqui é a saída, não. Pra cá não, velho. O lance... O lance é aqui, mano. O lance é por aqui mesmo. Tem que dar uma vasculhada aqui mesmo. Não tem como. Não tem como dar uma olhada em tudo. Mas eu acho que eu já matei todos os inimigos já. Porque eu só tô vendo o cadáver agora. Essa escada vai dar onde, hein? Nossa, com um tiro eu mandei dois pra vala, mano. Ah, finalmente eu peguei um HP. Toma, seu atalho. Chora. Ae, passamos. Nossa, mano. Nem vi. Tchau. 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 Toma, se eu aprender a atirar em mim. E aí, galera. Passamos mais uma fase. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se gostaram deixa aquele joinha bacana, deixa nos comentários ai quem já jogou alguma versão Até mesmo no celular hoje em dia dá pra jogar esse game né galera, mas é o que eu gosto de jogar no clássico dos clássicos, que eu vou ficar jogando aqui, nossa eu não vou parar, vou continuar jogando mas eu vou encerrar o vídeo pra vocês aqui, se vocês quiserem mais game que eu tenho nesse jogo, pra conhecer as fases também, deixa nos comentários ai Beleza? Terceira fase ai galera, tamo junto, valeu família, fui, até o próximo vídeo, Falou!